Jogar com amigos. Aventura. ExoCity. Fácil. Blaze. Esmagador. Gerrington. Starla. Quatro. Listrado. Starla. Zerg. Zerg. Gerrington. Starla. Quando você comprime uma mola, você dá energia a ela. A mola usa toda essa energia para se descomprimir. Percurso do Grande Prêmio. Chegamos no campo. Tudo bem. Estamos na segunda corrida do campeonato. Liguem seus motores. Yeah! Estamos prontos? Vamos correr juntos. Tchau. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Isso me dá vontade de dançar! Isso me dá vontade de dançar! Isso me dá vontade de dançar! Isso me dá vontade! 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 Reciclagem é quando você coleta coisas velhas para que elas possam ser transformadas em algo novo! Trilha da grande árvore! E aí... 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 Para equilibrar um balanço, ele deve ter o mesmo peso dos dois lados! Corrida rápida!